trabalho até uma hora da tarde aí eu vou fazer umas artes aqui para tentar fazer umas artes na tweet e se você quisesse me ajuda antes de abrir live para fazer semana de comando essa parada aí e aí e aí e aí e aí e aí filho da puta que susto é esse rapaz eita o velho abrir um baú aqui eu abriu não cara calma aí melhor que você não viu que eu vi é já são quatro horas e eu tô 42 acho que tô na vantagem e tá para o bicho cadê o bicho e o botão é e aí filho da puta arrombado caralho como que ele veio aqui da sala rapaz e aí a lado do urso não é um pintinho é um pinto era para ser um pinto e lá fizeram muito na peste esse bicho e aí eu tô vendo a ti agora já demorei né antes de olhar toque só e liga porra botão do capeta não 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 eita tá falhando bicho e aí o meu botão não tá funcionando é assim mesmo que o jogo funciona você se fode e aí e aí rapaz essa pistola que tá pra mim e aí que que é isso e aí e aí e aí e aí e aí como assim não tem marco outro lado caralho e aí 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 o que o tamanho o tamanho e lá tem uma piscina de quatro metros de profundidade que tem um trampolim gigante e quase ninguém pula tem um dia que o moleque de seis anos pulou e não conseguiu voltar porque não sabia nadar e tinha que pegar ele no fundo já que tava uns três metros da parte de cima da água e eu consegui levar ele pra cima quando perguntei porque ele pulou ele falou que ele que era porque ele tava com medo e aí 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 voltando aqui os assuntos normais eu apertei o botão errado caralho eu apertei o botão errado era shift e aperto o ctrl aum aum bicho arrobao meu deus do seu dinheirista vai sentir falta o botão esse jogo do normal aí vai se botar no pesadelo já tenha morrido há dez vezes mas vei não vou botar no pesadelo não caralho que pesadelo meu deus já tô sentindo até a barriga aqui dar um friozinho dificuldade que eu pago o que é um ano de sub um ano de sub um ano de sub eu vou botar no pesadelo você vai aumentar um ano de sub clipe aí alguém ou ou clipe aí essa bagaça eu vou botar no pesadelo mas não vai é é vai agora se liga tá ligado um ano de sub um ano que eu ganhei eu acho justo eu acho justo também mas assim vai ser um ano vai ser um ano na mesma fase vem, vem, pega na canetinha vem, vem, pega na canetinha vem, vem, vem o judeu faz da língua do fantasma o judeu faz da língua do fantasma essa aí é outra língua a parceria é que ele quer que você deforme ele ai, filho da puta boa boa você sentou ele mesmo ele é o casanois rapaz me deu eu quero ir embora ah, deu pico de atividade 7 8 8 não, mas se liga boa festa então a gente vem no mês de janeiro você começa e eu vou dar sobre o resto do ano beleza até eu vi o Angelo o Angelo tá aqui de prova heitou o chat aqui tá de prova o chat tá de prova vocês estão de prova oi? só acha o fantasma pro padre vir tirar ele basicamente isso é, exatamente os cara vem caçar os bichos depois vocês são só tipo uma equipe simples pra poder tentar identificar que bicho é pra depois... é, é isso aí então, Roder eu falei que tava bebendo água eu vou pegar papel, peraí meu Deus 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 eu não vi eu tava ali tirando um ronquinho um eu er eu 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 Eita! 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 Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram o que acontece com o chão? Vocês viram o que acontece, né? Essa porra! Não, mano, que azar do cacete! Não, mano, que azar do cacete!